Cringe. Traduzindo ao pé da letra significa vergonhoso, constrangedor, desconcertante. Aí é preciso pronunciar assim mesmo. Cringe. Se você disser cringe, vai ser rotulado de cringe. Brincadeiras à parte, a palavra de origem inglesa ganhou as redes sociais nas últimas semanas aqui no Brasil e reflete um conflito de gerações. Uma provocação dos mais novos com os mais velhos para indicar comportamentos antiquados, fora de moda, podemos dizer que o cringe é o novo brega, o novo cafona. Quem explica melhor é a especialista em marketing. Tudo tem que ser levado como uma grande brincadeira. As redes sociais, elas trazem assuntos polêmicos que estão em pauta num momento e depois vão embora, passam. Então é importante a gente ter discernimento do que é real, do que é brincadeira e levar tudo na esportiva. A chamada geração Z, das pessoas nascidas a partir de 1995, usa o termo para alfinetar os millennials. Ou a geração Y, dos nascidos entre 1980 e 1995. E aí já viu. Pagar boleto, usar calça skinny, aquela apertadinha, tomar café, curtir seriados de TV e até usar o TikTok é cringe. Não precisamos discutir sobre isso, qual é melhor, qual é pior, qual delas tem hábitos melhores, quais que não tem. Eu acho que nós temos que tirar o que de positivo nós temos de cada uma delas. Ao lado dos pais, a Bia fala mais sobre o termo tão usado pela geração dela. Confesso que eu já usei muito essa palavra, que era modinha na época, mas hoje em dia eu falo que eu não usaria porque eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas gostam, o que elas querem, sem se preocupar com a opinião dos outros. Mas ser ou não cringe tem muito mais a ver com o comportamento do que com a idade. Se você acha que aquele comportamento é um comportamento inadequado, que é um comportamento que já é do passado, que já não faz parte mais da nossa realidade, é considerado como cringe.